E ontem foi dia de sessão na Câmara de Votoporanga. Quatro projetos foram votados. Vereadores também falaram sobre a nova empresa de ônibus circular de Votoporanga, o Expresso Itamaraty. A venda da empresa que presta o serviço de transporte público no município foi um dos assuntos abordados na sessão. De acordo com os vereadores, mesmo com as melhorias que deverão ser implantadas pela nova empresa, o trabalho de fiscalização dos serviços prestados continua. Foi muito bom essa venda para Itamaraty, que é um sucesso para a cidade. E a gente vai continuar fiscalizando, que a nossa empresa de ônibus está até bem defasada, precisava de melhoria. E graças ao prefeito trouxe essa nova empresa para fazer desenvolvimento aqui na cidade. Eu acho que isso demorou para acontecer. E em questão a fiscalizar, eu acho que de início a gente tem que pegar de forma até mais severa em questão a passada, porque a gente não conhece o trabalho dela na cidade. A gente sabe que é um trabalho fora da cidade, é um excelente trabalho. Então a gente vai ter atuação dos vereadores, sim, em cima dessa nova empresa. Mas eu tenho certeza que vai ser, para a cidade, uma grande conquista. O projeto de lei que tramita no Senado, que visa o fim dos repassos de verbas do governo federal para as APAES, a partir de 2016, foi alvo de críticas. Os vereadores assinaram a moção de repúdio que será encaminhada à Câmara e ao Senado. Fizemos uma moção de repúdio contra o senador José Pimentel, do PT do Ceará. É um absurdo ele estar colocando, fazendo essa colocação de estar cortando as verbas que seriam os recursos que seriam repassados para as APAES de todo o país, as verbas federais do Fundeb. E praticamente, a partir de 2016, praticamente essas entidades, com certeza, irão fechar suas portas. As APAES de todo o Brasil, nós temos aí um número de 2 mil alunos em todo o Brasil, em Votuporanga, que é a cidade onde a gente mora, mais de 140 alunos na APAES de Votuporanga. Então, eu acho que as escolas municipais, escolas estaduais, não estão preparadas para receber esses alunos que precisam de um atendimento especial. Na ordem do dia, foram votados quatro projetos, dois de autoridade executivo. Ambos revogam leis que foram aprovadas pelo Legislativo. Essas leis foram aprovadas aqui por nós, na casa, dando condições da administração municipal pegar as áreas institucionais e passar para órgãos públicos construírem nossa cidade. Com a desistência de alguns órgãos e com a insistência do Ministério Público em áreas institucionais não ser construído, então o prefeito está buscando novas áreas para que sejam atendidas esses órgãos. Queremos que eles venham para o nosso município, que construam aqui, gerem emprego, gera renda, mas também tudo dentro da lei. A sessão teve a presença de membros do movimento pela participação popular na elaboração do Plano Plurianual 2014-2017. André Navarro, integrante do movimento, fez uma explanação das propostas do grupo. A gente pretende que seja realizado um debate aqui na Câmara Municipal sobre a inserção das propostas que a gente entregou para a Prefeitura. A gente foi informado por ofício da Prefeitura que eles teriam realizado essa inserção, então a gente quer debater também aqui com a Câmara para verificar como ficou o texto final. A TV Unifev transmite a sessão na íntegra hoje a partir das 7h30 da noite. A TV Unifev transmite a sessão na íntegra hoje a partir das 7h30 da noite.